Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, sabe se você está sendo respeitado os seus direitos, direito imobiliário, questões sobre compra e venda de imóveis, questões sobre condomínio, dúvidas sobre direito de família, sobre pensão, separação, sucessão, herança, dúvidas sobre direito previdenciário, se você está pensando em se aposentar, se acha que está recebendo menos que deveria, dúvidas sobre direito empresarial, de como abrir sua empresa, como iniciar seu negócio, dúvidas sobre direito tributário, dúvidas sobre imposto de renda, não fiquem dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um tema também que o pessoal geralmente manda muitas perguntas que são que é sobre direito do trabalho, dúvidas sobre se as férias estão certas, se o valor 13º está recebendo certinho, se as horas extras estão sendo pagas corretamente. Então, hoje é um assunto sobre direito do trabalho. E quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Karen Severo, seja muito bem-vinda. Tudo bem, João, obrigada pelo convite. Saldo também os nossos telespectadores que estão hoje aqui nos assistindo. Bom, doutora, só poderia falar um pouquinho de uma nova obrigação que está sendo agora cobrada dos MEIs, que é o DETE. Só podia falar um pouquinho para nós, DETE, também sobre os empregados domésticos também, não só sobre o MEI, mas também sobre empregados domésticos. Exatamente, João. Nós temos o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Ele nada mais é que uma plataforma de comunicação entre o Ministério do Trabalho e os empregadores. O que acontece? Os auditores fiscais do trabalho, eles lançam as notificações, lançam as mensagens, às vezes até uma intimação de algum ato administrativo que eles vão tomar junto à empresa e vai para ali a carta de notificação ou de intimação. E o empregador vai ser noticiado pelo seu e-mail ou por SMS ou até por mensagem de WhatsApp que ele está recebendo lá no DETE uma notificação. Todavia, os empregadores domésticos e os MEIs não tinham obrigação nenhuma de ter esse cadastro atualizado lá. O DETE já tem parte do cadastro. Agora passou a ser obrigatório para quê? Para que o empregador vá lá e atualize os seus dados. Então, é muito interessante quando você entra no DETE que você vai colocar uma frase de segurança. Uma das exigências no cadastro é essa frase. Então, quando o empregador recebe um e-mail avisando que há uma notificação no sistema, essa frase vai estar lá para você saber que você está recebendo um e-mail seguro que veio do Governo Federal, que veio do Auditor Fiscal do Trabalho. Então, você preenche os seus dados lá, é bem rápido. É a frase de segurança, é um e-mail e um telefone. Esses serão os meios de comunicação que o Governo Federal vai ter com o empregador. O que acontece para quem não faz, para quem não atualiza o cadastro? Porque a pessoa até fez o cadastro, passou-se um tempo, mudou de telefone, mudou de e-mail e nesse caso, se ele for notificado pelo DETE, mas ele não está com o telefone atualizado e nem está com o e-mail, ele vai ser considerado como notificado? Exatamente. Presume-se notificado em 15 dias. Então, por isso a importância de a gente estar sempre lá atualizando o DETE. Então, passou a ser obrigatório por causa disso, porque vai ser presumida a notificação. E se tu foi notificado e tu não sabe que foi notificado e tu não comparece na justiça, tu é condenado a revelia. Tudo que a outra parte pediu está com um ganho. Exatamente. Nesse caso, às vezes o auditor fiscal do trabalho, ele não vai te condenar pecuniariamente, porque é uma ação que ele está pedindo para te fazer, é entregar documentos e tu não entregou. Então, ele entende que tu sequer tem essa documentação e aí sim ele pode passar a entregar uma multa para o empregador. Esse é um risco bem grande e cada vez mais, até os e-mails que não precisam do contador de uma pessoa para estar apoiando, daqui a pouco vai cada vez ser mais importante por conta dessas coisas. O e-mail pode ter empregado, pode ter uma demanda judicial na área trabalhista, não está atualizado e pode ter uma grande responsabilidade de multa para ser paga. E mais interessante, é obrigatório, inclusive, para quem não tem funcionários. Porque tem muito MEI que ele é sozinho. Então, ele também está obrigado a atualizar os seus dados no DET. Bom, então agora vamos para a nossa primeira pergunta do programa de hoje, que é do seu Nestor. A empresa onde eu trabalho foi muito atingida pela enchente. Houve a perda de vários documentos dos funcionários. O que pode acontecer? O que é preciso fazer, doutora Karen? Bom, Nestor, realmente passamos por uma enchente que complicou a vida de todos. E essas catástrofes naturais, elas realmente destroem o ambiente, destroem os documentos, destruem, inclusive, prédios inteiros. O que tem que ser feito para minimizar esse impacto? Exato. A empresa, primeiramente, tem que fazer um boletim de ocorrência, relatando todos os funcionários que tiveram esse prejuízo e as possíveis documentações perdidas. Porque o que geralmente a gente tem numa pasta do funcionário? No mínimo, a ficha registro, comprovante de endereço, atestados médicos, se o funcionário faltou alguma vez com falta abonada, certidão de filhos menores, claro, tudo em cópia e carteirinha de vacinação desses filhos. Ainda, João, pode ter na pasta outros documentos, até certidão de casamento da pessoa. Então, é muito interessante que o empregador faça esse boletim para prevenir que seus funcionários possam ter um prejuízo perante terceiros. Vai que algum desses documentos ficou intacto, o que a gente acha muito difícil, e alguém usa esse documento para meios que a gente sabe, não vamos falar aqui, mas pega um telefone no nome da pessoa, alguma coisa do tipo, e não foi a pessoa. Então, ela vai estar com um boletim de ocorrência para se prevenir desse dano. E o que o empregador também deve fazer? Ele tem que avisar os funcionários, porque os funcionários já sabem da enchente, mas para trazerem esses documentos, para ele refazer a pasta. Inclusive, os contadores dessas empresas podem enviar até os contra-cheques antigos para recolocar na pasta. E muito importante também, que a gente aprende com essas catástrofes, é que a gente pode ter uma pasta digital. Então, hoje, o ideal é que os empregadores peguem esses documentos e digitalizem, né? E mantenham o seu arquivo digital para não ter esse tipo de prejuízo. Lá no escritório já está tudo digitalizado, peça para os clientes, manda só o digital para a gente gravar. E hoje em dia tem uma facilidade, antigamente, aquele documento era único, né? Hoje em dia está tudo na nuvem, né? Exatamente. Você tem carteira de motorista, está online. Exatamente. O comprovante de endereço está online. Sim. Tem ali o aplicativo, né? Carteira de trabalho, é tudo eletrônico agora. Exatamente. Então, tem fatores que estão nos beneficiando hoje em relação a isso. Mas tem que ter backup também, né? Exatamente. Tem que ter um ambiente seguro para guardar essas pastas, né? Bom, temos aqui a pergunta do Michel, aqui da Serra, da cidade de Bento Gonçalves. Mas, tenho seis anos de empresa, quero sair e não me demitem. Gostaria de saber se eu posso fazer um acordo com a minha empresa para que seja demitido. É possível, doutora Carlinho? Oi, Michel. É um prazer falar com você, ainda mais aí da Serra. É tão bom, Bento Gonçalves, né? Então, sim, é possível. A CLT, desde a reforma trabalhista, permitiu o acordo mútuo, né? Onde o empregado e a empresa chegam no consenso da sua demissão. Todavia, você tem que ir lá e conversar com o seu empregador para ver se ele está de acordo, né, João? Porque, como fala, o acordo é mútuo, tem que ter um consenso entre os dois. Ambos perderão um pouco, mas no final todos saem felizes. Todavia, né, o empregador, ele acaba tendo que pagar algumas verbas que ele não pagaria se tu pedisse demissão. Então, o ideal é tu conversa com ele, vê se ele está de acordo, porque daí tu vai conseguir, né, sacar 80% do fundo, o empregador paga só 20% da multa, metade do aviso prévio se for indenizado. Então, sim, é interessante, né, você ter uma conversa amigável com o seu empregador para fazer esse acordo que pode ser bom para ambas as partes. Nesse caso, ele também recebe esse seguro-desemprego? Não, né, nesse acordo legal da CLT, ele, esse benefício, realmente, ele perde. Muito bem. Bom, temos aqui o Raul. Fui diagnosticado com burnout e estou afastado do trabalho. Eu posso fazer atividades que me dão prazer, como ir ao parque, viajar? Ou eu tenho que ficar em casa sem fazer nada? Tenho medo de que fazer qualquer coisa e meu chefe ficar sabendo e me demitir. Bom, João, né, empresário telespectador Raul, lamento, né, que você está diagnosticado com burnout, a gente sabe que é uma doença advinda do trabalho, então, provavelmente, né, João, ele está afastado em benefício de doença ocupacional, o que, inclusive, tem que dar pra ele uma certa tranquilidade. Por quê? Porque quando o benefício é de doença ocupacional, advinda do trabalho, ele tem até estabilidade quando ele retornar para o emprego. Então, Raul, fique tranquilo. Se essas atividades que você pretende fazer, que lhe dão prazer, são compatíveis com o seu tratamento, você pode sim fazer. Todavia, quem vai lhe dizer se realmente pode ou não é o seu médico, né, tem que ajudar no tratamento, né, porque o auxílio-doença, ele serve pra isso, pra pessoa se tratar, né. Então, se for compatível, se ir ao parque, viajar, vai ajudar você no seu tratamento? Não fique com medo, com receio do seu empregador vir ali advertir ou lhe demitir por essas tarefas, né, porque o seu médico que vai lhe dizer. Então, fique tranquilo, o empregador sequer consegue demitir uma pessoa quando ela tá em benefício, né, João? Então, fique tranquilo, e quando você retornar ao trabalho, você ainda vai ter um ano de estabilidade e o seu empregador não poderá fazer nada. É, o burnout é um estresse máximo que a pessoa tem, que ela é uma estafa muito grande, que ela tem burnout, às vezes, tem uma atividade de lazer, começa a ter ajuda até no tratamento, né, da pessoa relaxar pra poder voltar ao trabalho em condições. Exatamente, eu acho que ajuda na recuperação, né, mas nós, advogados, não podemos dar essa certeza, somente um médico. Não pode a pessoa quebrar o pé e aparecer jogando futebol no final de semana, aí também não dá, né? Exatamente, aí complica. Bom, temos aqui a pergunta da Clara. Não estou aguentando mais, meu chefe, vou pedir demissão. Existe um dia melhor pra fazer isso, pra não sair perdendo dinheiro? Oi, Clara. Assim, lamento, né, que você está com essa situação no seu ambiente de trabalho, né, mas dia universal pra pedir a demissão não existe, né? O que a gente pode te dar como dica, assim, né, você observar, então, se você quer realmente um dia melhor do mês, né? Se você pedir a sua demissão no início do mês, no quinto dia útil, até o quinto dia útil, você recebe o seu salário do mês passado e no final do seu aviso prévio, que você tem que cumprir o aviso, você vai receber o período de aviso e assim você tem mais um mês trabalhado no ano pra receber o décimo terceiro proporcional, né? Porque quanto mais meses no ano a gente trabalha, mais a gente recebe de décimo. E eu digo também pra você cuidar se você já cumpriu o período aquisitivo pras férias, porque quando tu é demitido, tu recebe as férias, então, ou proporcionais ou integrais. Então, esses são os detalhes apenas que você pode observar pra não perder financeiramente. Bom, ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho e já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, né? Lembrando pra você que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública, que a gente aqui esclarece muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Dúvidas relacionadas ao direito do consumidor, ao direito do trabalho, ao direito imobiliário, dúvidas sobre o seu condomínio, dúvidas sobre direito de família, dúvidas sobre pensões, divórcio, separação, sucessão, herança. Dúvidas sobre direito previdenciário, quem está pensando em se aposentar ou quer receber um pouco mais. Dúvidas sobre direito comercial, de como iniciar o negócio, dúvidas tributárias, como imposto de renda. Mande a sua pergunta pra nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br E também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, já salva aí no seu aparelho celular, é o nosso telefone 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito do trabalho e quem está conosco é a doutora Karen Severo, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do Marcos. Fui demitido e nunca assinei nenhum papel e nem pedir a minha carteira de trabalho. Vi que a minha demissão consta na carteira digital. Eles não teriam que me dar algum papel para assinar e fazer os exames demissionais? O que eu faço, doutora Karen? Bom, Marcos, é uma situação muito delicada e corriqueira, a gente vê bastante, né, João? De empregadores que não finalizam a rescisão de forma formal. Sim, esses documentos da rescisão têm que ser entregues a você. E você tem sim que fazer o exame demissional. Eu não sei há quanto tempo você está na empresa, se você fez algum exame periódico há pouco tempo, né? Mas, sim, em tese, a gente precisa saber na demissão se o funcionário está apto a ser demitido, né? E o termo de rescisão é essencial. Você precisa dele para verificar se você recebeu as verbas corretamente. Então, o empregador tem sim, de repente, que te entregar até a guia para você sacar o seu fundo. Você foi demitido, você comentou, né? Para encaminhar o seguro-desemprego, né? A baixa da carteira também é essencial. Se você teve a baixa digital, mas quando você iniciou o trabalho nessa empresa, você teve assinatura na carteira física, a empresa tem sim que dar a baixa, né? Vai que futuramente você tenha algum problema com a data de admissão e demissão, precise arrumar isso, você tem a carteira para comprovar. Então, a empresa está errando com você em te negar esses documentos. E, inclusive, você pode tentar novamente, né? Requerer, eu preciso desses documentos, eu quero formalizar a minha rescisão de forma correta. Se a empresa continuar se negando, faça uma denúncia na Superintendência Regional do Trabalho. Ou, né, se mesmo assim não adiantar e você quiser esses documentos, você entra com uma reclamatória trabalhista, procura um advogado, que você vai ser assistido nessa parte. Bom, agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Eu fui dispensado pela empresa onde trabalhava. Na hora da demissão, informaram que vão fazer aviso retroativo. Poderiam fazer isso? É legal esse tipo de coisa, doutora Karen? Caro telespectador, não, isso é totalmente legal, né, João? Eu acredito até que anteriormente ao E-Social, as empresas faziam muito isso. Porque as empresas se beneficiavam, elas não precisavam pagar o aviso prévio. Porque a pessoa trabalhou no mês anterior e ela vai retroagir a 30 dias, né, no mínimo 30 dias. E o que a pessoa trabalhou é o salário que ela vai pagar em tese o aviso prévio. Então é totalmente legal, né. Você pode, inclusive, se por acaso a empresa forjar um documento, né, com o aviso retroativo ele der para assinar, você se recusa a assinar. Não assine esse tipo de documento, pois ele é totalmente contrário à lei. Inclusive hoje, pelo sistema hoje, que é o E-Social, ele não permite você colocar a data retroativa. Então a empresa, de repente, está te falando isso para te coagir alguma coisa, talvez, a pedida de emissão, não sei, né. Mas não existe essa possibilidade de aviso retroativo e a empresa não deve fazer. Você também pode fazer uma denúncia na superintendência, dizendo que a empresa está com essa conduta lesiva, né. E aí vamos ver, de repente, é aplicada uma multa ao empregador e se por acaso, por um milagre, eles fizerem esse retroativo, você vai comprovar na Justiça do Trabalho, né, até mesmo com essa negativa de assinatura do termo de rescisão. Não, e essa questão do E-Social hoje não mudou muito, né. Tipo, antigamente, pessoas contratavam a pessoa, começavam a trabalhar e um mês depois mandavam os documentos para o contador fazer a admissão retroativa. Hoje não é mais possível com essa questão do E-Social, não é mais permitido isso. Tem tudo datas de quanto que botar no sistema, não tem como botar no sistema retroativo, né. Exatamente, tanto para admissão quanto para demissão, né, João. Não é possível, o E-Social é a data do dia e ponto, né. Bom, temos uma pergunta de um outro telespectador anônimo, que ele fala o seguinte, surgiu a oportunidade de um trabalho extra que será muito boa para mim. Só estou em dúvida pelo seguinte, é na mesma área de atuação da minha empresa. Posso aceitar a proposta sem ser prejudicado, doutora Karen? Esse telespectador anônimo, né, ele trouxe uma pergunta muito interessante, né, porque o que ele deve observar primeiramente, né, antes de aceitar essa proposta? Se no contrato de trabalho dele tem alguma cláusula de exclusividade, confidencialidade ou de sigilo, né, é na mesma área de atuação, será que também não tem uma cláusula de não concorrência? Né, a empresa também pode ter um estatuto, uma política interna que proíba que seus funcionários trabalhem no mesmo ramo. Então, o primeiro passo é esse, é você procurar no seu contrato e no estatuto da empresa, se há, ou uma política interna, uma proibição que você faça um trabalho para um concorrente ou na mesma atuação, né. Se não houver isso, eu, né, recomendo que você converse com o seu empregador. Explique, até porque eu não sei qual é a sua jornada de trabalho, a sua carga horária. Tem que ver também se é compatível, se você não vai se complicar quanto a isso, está trabalhando para os dois ao mesmo tempo, né, e o seu empregador ter um dissabor com isso. Então, converse com o seu empregador, documente por e-mail, né, é interessante você relatar, não aceitei ainda, mas tenho essa proposta, né, a empresa concorda com isso, não concorda, e você guarda esse e-mail para que se futuramente você vier a ter um dissabor com a empresa em face dessa situação, se você aceitar a proposta, você está resguardado com o e-mail, né, mas é muito importante observar, né, João? Por e-mail, pelo WhatsApp, pode ser também pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp também, né, desde que não sejam aquelas mensagens temporárias que se apagam, né, pode ser pelo WhatsApp. Porque, às vezes, o celular dá um problema no celular, apaga, perde todas as mensagens, se não fizer o backup. É, e também o e-mail tem que cuidar, se não é o e-mail funcional da empresa, porque, às vezes, quando você sai da empresa, tudo se apaga, né, então, guardar, eu sempre digo, né, faz um print lá, salva o e-mail, deixa guardado no teu drive, né, e fica resguardado. Mas respeitar os limites da empresa, né, João? Certo. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Amália. Sou empregada doméstica e acabei de ser demitida. A minha patroa diz que eu não tenho direito ao seguro-desemprego. Por isso, não me deu a papelada para fazer o pedido. Ela está certa? O que eu posso fazer, doutora Karen? Amália, o que você deve observar, né? A sua patroa, na verdade, ela poderia ter te entregue a documentação, que sai pelo E-Social, né, João? E você vê se você teria direito junto ao Cine, né? Ela não precisava ter esse dessabor contigo de falar que tu não tem direito. Mas tu tem que observar, primeiramente, se nos últimos 24 meses, você trabalhou no mínimo 15 meses, né? Esse é o fator principal. De repente, você trabalhou menos e por isso a sua patroa disse que você não tem direito, né? Mas se você tem esse requisito preenchido, você tem a carteira assinada direitinho, ela contribuiu para o fundo de garantia, peça para ela novamente, né? As guias saem lá no E-Social automaticamente e aí você deixa para o Cine verificar se você tem direito ou não. Converse com ela amigavelmente, né? Já que vocês tinham uma relação de doméstica, geralmente é uma relação mais calorosa, né? Uma relação mais simples, né? Onde uma simples conversa resolve esse tipo de situação. Então, doutora, todo empregado doméstico trabalhando no mínimo 15 meses tem direito ao seguro-desemprego? Sim, todos. Então, é importante, né? Porque o pessoal, eles trabalham com domésticos, acham que tem direitos a menos, né? Sim. Na verdade, o a menos que elas têm são as parcelas do seguro, né, João? E também o valor que se limita sempre a um salário mínimo nacional e três parcelas. Então, esse é o menos, porque os empregados que são regidos por outras categorias, dependendo do tempo de trabalho, eles têm até cinco parcelas, né? E o valor do benefício varia de acordo com a remuneração, né? E o doméstico, infelizmente, não. Ele vai receber sempre no limite de até um salário mínimo nacional. Mas se ele ganhava 13 mil, ele vai ganhar três parcelas de salário mínimo? Exatamente. Hum. Bom, a pergunta é de uma telespectadora anônima. Faltei vários dias do trabalho por problemas particulares. Não apresentei justificativa e o meu patrão me demitiu por justa causa. Ele não teria de dar uma advertência primeiro? Ele já partiu para a demissão. Está correto isso, doutora Karen? É, infelizmente, ele já aplicou a conduta mais gravosa, né? Não está correto, não. Apesar da sua conduta de faltar várias vezes, ser uma conduta que é prejudicial para o contrato, né? Que, de acordo assim, se ele tivesse, como você disse, ah, então deveria ter dado advertência. Sim, geralmente os passos a seguir para aplicar uma justa causa são três advertências, três suspensões e aplica-se a justa causa. Você não comenta na pergunta se foram faltas seguidas numa semana só, se foram faltas pausadas. Porque se fossem faltas pausadas, ele poderia já dar uma advertência verbal na primeira falta, né? Porque você não deu explicações, né? Não informou o motivo da falta, nem queria faltar, simplesmente faltou. Então, ele iria aplicando as advertências e depois as suspensões e aí a justa causa. Então, nesse caso, você pode sim, né, ingressar com uma ação judicial e rever os seus direitos, quem sabe reverter até essa justa causa para sem justa causa e receber as verbas recisórias de uma dispensa pelo empregador. Então, assim, apesar dessa sua conduta não ter sido legal, porque faltar sem justificativa, né, prejudica realmente o contrato de trabalho, mas ele teve, né, uma conduta aí muito lesiva, que é a conduta da dispensa por justa causa, de forma irregular. Acho que é uma confusão muito grande, até nos empregadores, nos gestores, nos gerentes, né? Ah, vou demitir por justa causa porque ele não veio trabalhar. Sim, o processo de justa causa não é um processo, assim, tão simples, né? Porque a chance de reversão no processo trabalhista é muito grande, né, doutora? Sim, sim, né, a justa causa é uma modalidade de rescisão de contrato muito gravosa, né? Então, os juristas observam muito se o empregador tomou as medidas necessárias, as medidas, né, para que realmente se configure, né, essa rescisão que penaliza tanto o empregado, né? Então, realmente não está correto esse procedimento da forma como ela explicou, né, João? Assim, faltei, já foi diretamente para a justa causa. Não está correto, não. Isso é somente uma falta, é muito difícil dar uma justa causa somente por falta, né? Pode ser, claro, uma falta injustificada é um problema, mas não é assim na primeira já ter justa causa. Não, na primeira não. De repente, no caso dela, ela pode ter faltado uma semana inteira que seja, mas os dias corridos gera uma advertência, né? Então, não sabemos como foi a sequência de faltas dela, mas tudo certo. Doutora Karen, muito obrigado, ótimos esclarecimentos, né, e agradeço a audiência, a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, tchau, tchau, boa semana. Tchau, 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 tchau.